Olá, olha o paizinho dirigindo, paizinho dirigindo pra gente É a neném que tá já agoniada, são duas e vinte e sete, o GP Olá, olha o paizinho dirigindo, paizinho dirigindo pra gente É a neném que tá já agoniada, são duas e vinte e sete Chegamos em Vegas, depois de viajar cinco anos de carro com essa criança Com essa criança, chegamos já né filha, chegamos, chegamos, chegamos O paizinho também tá cansado dirigindo, tá nada, paizinho tem disposição Que cara é essa gente, tem cabelo da mamãe na boca dela Né filha, chegamos, são cinco horas de viagem, tá, é cansativo Mas dá pra, vale a pena né, conhecer os dois lugares Então já já mostro pra vocês agora nossos próximos dias em Vegas Vegas, Vegas com bebê, pra vocês verem como que é Bevilha, a estrada é ok, é uma reta só Tem alguma dica de estrada aí amor, pra dar? É bom demais Bom demais de dirigir, é só reta, não tem pedágio, né É bom ter o GPS, é, ter o GPS é importantíssimo, essencial E, é, se quiser parar, tem algumas paradinhas no meio da estrada Tem posto de gasolina no meio da estrada, não é toda hora Mas tem algumas paradinhas, tipo assim, de uma em uma hora mais ou menos tem né É um pouco mais caro o posto, mas, mas tem Tem, é, e é de uma em uma hora E alguém tá se sentindo aqui, que tá sendo filmada Tudo bem querida? Já estamos começando a ver os hotéis de Vegas Já tô vendo o Stratos Fial Já estou vendo os hotéis Já tô vendo Então estamos chegando em Vegas De volta Aê Vegas Baby Vamos em mais um hotel Estou segurando a porta A gente vai ficar no Downtown Grand Esses dias ele é mais afastado Da estripa Eu queria ficar num lugar livre de barulho E de coisa E que fosse barato também De novo os corredorzão A gente está no final do corredor Porque lá é o início Aqui é o final E agora eu vou levar vocês Olha só que legal Na portinha o número do quarto Já é uma ficha de cassino A gente está nesse daqui Aí logo que entra Vamos lá Vou virar a câmera Para poder vocês verem Aqui é a porta Porta Saiu da porta Aí aqui já é o banheiro Tem carpete aqui no quarto Nesse pedaço No banheiro não Óbvio né Aí aqui no banheiro O que que é isso Gente já começa a mexer Eu nem mexi ainda Secador Já gostei Secador Esse espelho gostoso De maquiar Pode ligar na tomada Lixinho Torneirinha Que é isso Body lotion Grapefruit Já vamos cheirar já Hum cheiroso Estou precisando passar na minha perna Hum cheiroso mesmo É que tem aqui Espelhão 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 Já deixei cair o troço Não deixei nem bonitinha Espelho 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 Pia Capo higiênico Toalhas Lenços E espelho Toalhas Né Capo higiênico Uma privada Né Que é aquela privada Com sensor Senão você pode puxar aqui Esse daqui Não tem banheira O que eu acho bom Porque eu nem estava usando mesmo Então tanto faz Mas tem uma parte de chuveiro Muito bonita Aí vem aqui Que que é isso Vem shampoo E condicionador E é de chuveirinho Muito bonitinho Esse daqui É um montão mais moderninho O Ozer Vai saber o que que é isso Não sei o que que é isso Né Vou ler depois aí no Google Saindo daqui do banheiro Tem esse espelhão aqui Pá 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 E esse pedaço aqui deve ser Como botar a mala Onde eu estou Quietinho aqui no canto Um buraquinho aqui da parede E eu vou acender a luz do quarto Não acende nada Não Será assim de alguma coisa Enfim Tem esse negocinho aqui Que eu falo que é varal E vocês me corrigiram Porque é pra botar a mala Mas eu vou fazer de varal também Aí tem essa mesinha E tem o que? Duas camas Tem uma bebezinha ali Aí tem duas camas Bebezinha com o papaizinho ali Sempre tem duas camas E eu acho isso uma maravilha Que é o controle do ar-condicionado Que no caso eu já desliguei Que estava muito frio Já receberam a gente com ar Um quadro bem bonito A parede Abajuzinho De boas Relojinho Telefone Vieram dois negocinhos De botar no ouvido Pra tampar o ouvido Essas coisas eu já levo tudo pra casa Que eu sou dessa Então esse relozinho Abajuzinho On-off On-off E é isso Tem essas criancinhas aqui Deitadinhas aqui Né princesa? Né? Quer levantar? Aí do lado de cá Tem esse painel aqui Grandão Adorei a cor dessa gaveta Tem esse guarda-roupa Que vamos ver Como é que tem dentro Vem cabides Vem Taba de passar E ferro Ótimo pra quem vem com criança Porque tem que lavar E passar roupa E o cofre Pra botar as joias Eu nunca coloco nada Dentro do guarda-roupa Confesso, né? Porque Sou desorganizada Tem essas gavetas aqui Que vem uma Holly Bible Aqui dentro Que é vibra sagrada E as outras estão vazias Pra você colocar coisas São três gavetas Essa mesa Pra você trabalhar Fazer de escritório Usar do jeito que você quiser Comer, sei lá Com a TV A TV estava escrito Welcome To senhora Juliana aqui Só que o Bruno Tirou do negócio, né? E aqui já tem bagunça Vem aguinha De boas-vindas Uma cadeirinha Uma oizinha Uma baju E aqui está a parede E aqui é a nossa vista A nossa vista ali, ó Para as montanhas Tá vendo como Vegas É assim Em volta do deserto mesmo E aqui é a Fremont Onde a gente está É a parte antiga de Vegas, ó Fremont Pra criança é melhor você vir Ficar num lugar mais afastado E mais tranquilo Nossa, o que é aquela demolição Daquele prédio Quando você vê ali Tem um prédio ali demolido Doideira Enfim Está aqui a visão pra vocês Não tem muita coisa Olha Aí quem vem com criança Tem que ficar num lugar assim Que não tenha cheiro de cigarro E esse aqui foi um dos que eu olhei Lá no Booking Que não tinha muito cheiro de cigarro E alguém está aqui se achando Porque Todo lugar as pessoas falam Que a criança é a cara do pai Até no exterior Até em inglês Até em inglês Falam que a criança é a cara do pai A gente fica como? Só no thank you, né? Tá, né? Tá, né? Só no thank you, né? Minha gordinha elétrica, mamãe Minha gordinha elétrica Cadê a minha princesa? Cadê a minha princesa? Não pode filmar ela Falei de uma bonequinha So cute Todo mundo fala que ela é cute É fofa É, mamãe Pronto Agora a gente vai Trazer as malas por quatro A gente só trouxe a bolsa Pra fazer o check-in Bruno vai lá pegar as malas E a gente vai caçar comida também Já são quatro horas da tarde Minha boca já começou a ficar estourada de novo Beijo Beijo Beijo, beijo, beijo Mamãe Nossa, meu fundo aqui aparecendo Tá hoje Beijo, mamãe Beijo, 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 beijo E estamos prontinhos Não dá pra ver, né? Que essa parte é escurinha Essa parte é escura Mas nós estamos prontos Ah, vou filmar aqui no banheiro Ih, no banheiro tá bagunçado A espelha só tem aqui É É uma nossa saída ali, então É Vou filmar pra vocês ali no elevador A gente já tá pronto aqui, ó Alice de roupa nova E ali na rua eu filmo mais pra vocês Vamos sair Zazá, 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 zazá o nosso look Estamos já arrumadinhas, prontinhas Vamos dar uma voltinha na night super Olha a felicidade, gente Olha a felicidade Mas é porque aqui é gelado esse ar-condicionado Talvez na rua não tá assim A felicidade da criança que vai passear Todos os dias da noite a gente fica no hotel Hoje é a primeira vez na viagem que a gente vai sair à noite Mas a gente só vai aqui perto mesmo Porque hoje ela dormiu a tarde toda A gente viajou, né? Chegou aqui de tarde, 3 horas da tarde Ela dormiu agora até 6 horas da tarde Então agora a gente vai dar uma voltinha Não é pra curtir a night não Fala que eu curtir a night de brincadeira Mas pra passear, né? Deixa eu mostrar pra vocês nosso look Tem uma calça, metade Look papai Todo kit rosa E eu botei esse colete por cima assim Pra dar um charme em Alice pra estar de casaquinho novo Ah, já foi Alice tá de casaquinho novo Não dá pra ver direito Depois eu mostro pra vocês Ele tem um babadinho aqui E tem um cabuinho Bota o cabuzinho aí, ó Por cima do cabelo dela Olha, tem uma orelhinha Que coisa mais gostosa Que coisa mais gostosa Pronto Que princesa, filha Pronto E agora a gente vai Dar um rolazinho A gente vai aqui na Fremont Que é aqui perto Onde a gente tá hospedado E depois a gente vai ver se dá um passeio de carro pela Strip Olha a felicidade Olha a felicidade Mas não vão demorar muito por causa da Alice, né? É só um passeiozinho mesmo Beijo, o elevador chamou Tchau Quem diz que Vegas não é cidade pra criança Na verdade qualquer cidade é cidade pra criança Pra passear e tudo mais, ó Ali atrás de mim, ó No sinal tem uma pessoa com carrinho de bebê Ali na frente tem outra pessoa com carrinho de bebê Ou seja, só nesse pedacinho aqui que a gente tá passeando Já tem três pessoas com bebê Então, quem fala assim Ah, Vegas não é cidade pra bebê Lógico que não é pra você ir pra cassino Pra você fazer algumas coisas Mas qualquer lugar do mundo você pode passear com bebê, gente Você pode adaptar a sua viagem Então, não venha com essa besteira, né amor? A gente adapta a viagem pra Alice e curtir qualquer lugar do mundo É, só ficar mais afastado É O hotel que a gente ficou mais afastado Não permite fumar É Então, ó O hotel não permite fumar, não deixe ele de cigarro E a gente faz uma programação diurna Hoje que a gente tá saindo à noite Vai num lugar tranquilo E porque a Alice dormiu durante o dia Vou parar de falar agora Porque o barulho vai estar bem alto ali Eu vou mostrar pra vocês a Fremont Ela é... É onde começou Vegas Onde tudo começou aqui É tudo iluminado É muito lindo Muito legal Muito legal Agora o barulho tá alto Mas eu vou mostrar pra vocês assim, ó Só aqui atrás, ó Olha o tanto de luzes A Alice tá encantada É muita luz pra ela, assim, né Mas assim, não dói a vista Agora eu vou mostrar pra vocês Do outro lado da câmera Pra vocês verem como é que é tudo É muito legal O que é isso? É muito legal Então é outro lado que... E o que... É muito legal O que é isso? E o que é isso? E o que é isso? É muito legal Eu cheguei, eu cheguei, nós chegamos, 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 só falta o que, 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 que. Ei. 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 Las Vegas, estamos depois, tá? Que corre. Awww. Iá, to queixada já, de viajar 5 horas de carro. Obrigado.